Alô amigos, tudo bem com vocês? Que bom, estamos aqui para apresentar o nono, sim, o nono episódio da série Versão Brasileira com Renato e seus Blue Caps. Então, qual vai ser a música? E o original, de quem é? Vamos lá então? Mas se você estiver chegando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça comentários, acione o sininho e nos ajude a divulgar este trabalho que a gente faz com tanto carinho em homenagem à nossa querida banda Renato e seus Blue Caps, tá ok? Toca a vinheta aí! Tarcísio Casanova apresenta Versão Brasileira Renato e seus Blue Caps Muito bem, meus amigos. Então, a música de hoje é Te Adoro, de Hugo e Osvaldo, numa versão de Sérgio Becker. Ela é a sexta faixa do lado ar de um disco maravilhoso que é o Especial de 1968. E eu me lembro até hoje, eu tinha 16 anos, já estava trabalhando e tinha comprado o LP Especial e fui correndo para casa. Aí peguei a minha vitrolinha que tirava a tampa, era Philips, a tampa virava a caixa de som. Eu coloquei ali e fiquei curtindo aquelas músicas e me encantei com uma música Te Adoro. Te Adoro, eu não sabia de quem era. Enfim, e aí eu fui pesquisar para saber quem era esta banda que tinha lançado esta música no original. Com a explosão dos Beatles em 1964, centenas, milhares de bandas se espalharam pelo mundo buscando copiar e, enfim, trazer aquela magia da música dos Beatles com os seus trabalhos. Aqui na América Latina surgiram vários grupos como o Renato e seus Blue Caps, como o Brazilian Beatles, enfim. Mas um grupo se destacou pela sua ousadia de não só imitar o conjunto de Lennon e McCartney, de Harrison e Wayne Star, mas também de lançar um repertório próprio em inglês, os uruguaios Shakers, ou The Shakers, ou Los Shakers. Reza a lenda que os irmãos Hugo e Osvaldo Fatorusso e Roberto Pelin, que formavam o trio faturoso de jazz, decidiram montar uma banda à imagem e semelhança dos Beatles. E eles, então, começaram com Osvaldo na bateria, mas faltava o quarto, e aí eles foram buscar o Carlos Cairo Villa e estava formado um quarteto. A princípio, os Shakers, ou Los Shakers, se limitavam a fazer covers, mas a indústria fonográfica os descobriu e, logo em seguida, foram contratados pela Odeon. Já haviam se mudado para Buenos Aires, na Argentina, e lá fixaram residência, porque a indústria fonográfica uruguaia era muito pequena. E aí o que foi? Eles estrearam, em 1965, um álbum que era um single, com a música Break It All, ou Ropantoro. Pois então, a música se tornou um clássico do grupo, tanto que foi regravada pelos argentinos Charlie Garcia e Pedro Asnari. No mesmo ano, os Shakers lançaram o seu primeiro álbum, que chamava-se, simplesmente, Shakers. E aí surgiram várias músicas, mas só tinham dois covers, e as outras músicas eram todas de autoria de Hugo e Osvaldo. E nesse disco estava lá No Fuimos, ou Forgive Me, porque eles lançavam, muitas vezes, uma versão em espanhol e outra em inglês. E logo ganharam sucesso no mundo inteiro. Em 1966, veio o segundo LP, Shakers For You. Aí já se nota uma evolução no trabalho deles. E uma curiosidade é que a primeira faixa é Never Never, com toques de bossa nova, o que acabou se tornando o hit brasileiro do grupo. Vamos ouvir um pouquinho? I am not the only one who looks for you Never, never, never Never been the only one I have ever asked you to be true to me Ever, ever, ever I have ever asked you I want you to tell me your feelings about me That never, 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 never went to me Assim sendo, o nosso querido Renato Barros trouxe a versão de Sérgio Becker para esse clássico dos Shakers. E como dizia o produtor Evandro Ribeiro, façam as versões, mas adaptem ao estilo brasileiro. E assim foi feito. E tanto que foi um grande sucesso da nossa banda. Com o crescimento do rock em espanhol na América Latina, os Shakers foram perdendo o espaço para as gravações em inglês. E assim sendo, eles se mudaram para a Espanha, quando já estavam no final da carreira do grupo. E assim eles gravaram um clássico deles ao estilo do Sgt. Peppers dos Beatles, que é La Conferencia Secreta del Totos Bar. Foi considerado um disco de rock psicodélico, mas comercialmente não era vendável. E assim, com a pressão da gravadora, e que exigia sempre hits para vender mais, eles acabaram decidindo por dissolver a banda o que ocorreu em 1969. Agora então, eu vou apresentar para vocês o original de No Fumos, ou Forgive Me, e depois a versão do nosso querido Renato e Seus Blue Caps, eu gravei em 1998, e depois eu fiz uma nova remasterização em 2018. Então, meus amigos, espero que vocês gostem, e não esqueçam, divulguem esse trabalho, façam que mais pessoas venham fazer parte desse grupo do Versão Brasileira com o Renato e Seus Blue Caps. Tá ok? Muito obrigado a todos vocês, até a próxima. Semana que vem tem mais. Tá ok? Tchau! Música Música E você vai esquecer O que eu te amo Quando eu te digo Não seja louco Por favor, me esqueça Eu te amo Meu amor será sempre Teu Porque um lindo sonho Nasceu O que sinto é muito Mais do que Posso dizer Oh, 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 oh Te adoro Só em teu olhar Encontrei O que sempre em vão Procurei Teu sorriso Fez em mim O amor Esplandecer Te adoro O que sinto é muito É muito Mais do que Posso dizer Oh, 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 oh Te adoro Te adoro Enquanto Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro